O da lei, da lei, da lei, da turma, meu grande amor, minha eterna paixão! Nós começamos aí, eu e o Pedrinho, começamos um trabalho no ano passado e a gente contava nos dedos as pessoas que falavam sobre base. E nós acabamos de ouvir o desenvolvimento do Dr. Romar, quando ele passou numa reunião e o assunto principal foi sobre categoria de base. E hoje nós conseguimos fazer com que o clube olhasse a categoria de base. Hoje nós fazemos com que o torcedor conheça a categoria de base. Há tão poucos atrás, como o Dr. Romar falou, o CSA era a Série B do Campeonato Alagoano, hoje é a Série A. E há tão pouco atrás o CSA não tinha categoria de base. Então nós conseguimos fazer com que a gente pudesse virar um tema. Um tema de discussão, um tema de aproveitamento. Hoje nós temos sete jogadores da equipe profissional, então para nós é uma conquista a parte. Fazer surgir novos valores, um CSA que se tornou um celeiro de grandes jogadores. E lá, em Marechal Deodoro, se, volto a repetir, concretizarmos, finalizarmos definitivamente as negociações, o CSA terá um complexo, não digo uma majestosa, tão majestoso como o Mutange, mas com todas as condições necessárias para que os nossos jovens aprendam a jogar futebol, melhorar as suas habilidades e possam mostrar, vestindo as cores azulinas, a base realmente forte que o CSA pretende ter. A ascensão do CSA tem um momento para que nós pudéssemos, juntamente com uma comissão que já é formada no público, para que a gente pudesse fazer um grande trabalho e revelar atletas, disputar competições e chegar ao nível de conquistá-las. Foi o maior intuito da nossa vida, um grande desafio e o ser humano vive com desafios. O que o CSA tem interesse é de não formar apenas um simples jogador de futebol. Não interessa. Daí, irmos buscar um perfil de técnico que vá primar, não só pela técnica, pela força do jogador, mas também pela sua responsabilidade como cidadão. O CSA não vai ser reduto de nenhum moleque. Ninguém que saiba muito jogar bola, mas que não tenha responsabilidade nenhuma. Não é jogador do CSA esse tipo de gente. Então, nós estamos nesse perfil, nós vamos buscar o Everton Camar, que o trabalho do CSA não para. Na forma que a gente está apresentando hoje o nosso técnico, o professor Everton Camar, na próxima semana estaremos apresentando o da Sub-17, bem como o do futebol feminino, que vem com toda a força, para mostrar bem o que é o Centro Esportivo Alagoano nessa era Rafael Tenor. E aí Se inscreva no canal.